Você que está acostumado a acompanhar aqui na Folha Dirigida Online orientações para o seu estudo em busca de uma vaga no serviço público, a gente está aqui com Gustavo Menezes, coordenador do curso Ícone Concursos, que é um curso especializado na área de segurança pública. Em primeiro lugar, Gustavo, por que essa opção pela área de segurança pública? Bom, o Ícone sempre obteve uma grande aprovação em concursos na área de segurança pública. Daí surgiu a ideia de focar na área de segurança pública. Atrelado a isso, tem o fato de que o mercado de concursos sofre uma evolução, assim como aconteceu com as universidades, uma especialização. Hoje você pensa em universidades privadas e você pensa, nós temos graduação em Direito, você consegue associar a uma determinada universidade. Graduação em Publicidade e Propaganda, você consegue associar a uma outra universidade que é referência em Publicidade e Propaganda. E assim vai pelas áreas médicas e afins. No mercado de concursos, isso vem acontecendo. O mercado está segmentando, tá? E nós resolvemos focar na área de segurança pública, porque o nosso trabalho pedagógico, ele já era bem desenvolvido para essa área e o nosso índice de aprovação já era muito grande. Daí surgiu a ideia da especialização na área de segurança pública, o que tornou o Ícone hoje o único curso especializado na área de segurança no Brasil. E um dos concursos aí que estão previstos aí para os próximos meses, nessa área de segurança pública, é o concurso da Polícia Federal. A Polícia Federal tem diversos cargos aí da área policial e existe essa expectativa pela abertura de um concurso nos próximos meses. Como é que está a procura pelas turmas voltadas para a preparação para a Polícia Federal no Ícone Concursos? É, o concurso da Polícia Federal, assim como da Polícia Rodoviária, assim como muitos concursos na área de tribunais, né, ele tem uma tradição. É um concurso que tem uma média salarial elevada, né, é um concurso que vem sempre com uma boa oferta de vagas, é um concurso a nível nacional. E é um concurso, principalmente se tratando da Polícia Federal, que tem um status muito diferenciado. Então, a preparação dos candidatos, ela é contínua. Ela é... a maioria dos candidatos, né, aprovados no nosso concurso anterior, foram candidatos que iniciaram a sua preparação muito antes do edital, né. Nós tivemos um concurso agora no final do ano passado, né, e após esse concurso, muitos candidatos já iniciaram os seus preparativos até de uma maneira de não se perder o foco no estudo. Porque não adianta, né, o candidato, ele vem no ritmo de estudos, e aí se ele fica seis meses sem se preparar, sem ter contato com o conteúdo programático, ele perde muito. E todo o investimento financeiro que ele fez, também o investimento de tempo, que é o principal, né, de sacrifício estar ali estudando, ele... ele... é... como você fala... ele volta atrás, né, ele se retrai. Então, a ideia é que a preparação seja contínua e efetiva, a fim de que ele possa se desenvolver melhor e ter maior êxito no concurso, né, e conquistar a sua aprovação. É legal realmente frisar isso, porque concursos tão concorridos como esses da Polícia Federal costumam realmente exigir uma preparação intelectual e até física mesmo antecipada, e muitos ignoram isso, né, acabam ignorando. Que orientações você dá para esses candidatos que acabam deixando para se preparar muito em cima da hora? É, não é o ideal a preparação. Existe um público, né, que se prepara ali nas mediações dos editais. Não é o ideal. Não que o candidato, ele não obtenha, né, aprovação. Isso vai... é uma coisa muito peculiar, vai de candidato para candidato, né, isso vai... é... 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 baseado na facilidade de aprendizado e dedicação que cada um tem de disponibilidade de tempo. Mas o ideal é que o candidato comece, né, a se preparar o quanto antes, até porque existem candidatos, né, que já vêm de concursos anteriores. Então, muitas vezes, você vislumbra um concurso daqui a um ano, né, daqui a dois anos. Sendo que tem candidatos que vêm há três, quatro anos, porque já se prepararam e ficaram naquela zona ali de quase aprovação e já vêm com uma bagagem muito intensa, né, uma bagagem muito robusta. É interessante a gente dizer também que essa dificuldade não vem só em função da concorrência, né. No último concurso, para a Escrivão, por exemplo, a gente está vendo que vai ter sobra de vagas, até pela dificuldade do próprio processo seletivo, e a Polícia Federal já está assinando aí com normas mais rigorosas para próximos concursos. Existe essa intenção de tornar mais rígida a seleção. E, com relação, então, a esses próximos concursos, quais cargos estão tendo a maior procura, que a gente sabe que tem a delegado, perito, papiloscopista? Olha, a maior procura, ela se dá nos cargos de agente escrivão, até porque tem a maior oferta de vagas. A Polícia Federal, tradicionalmente, traz a maior oferta de vagas nesses cargos. Esses concursos, eles exigem nível superior em qualquer área, diferentemente, por exemplo, do de delegado, que exige que você seja bacharel em direito. Então, a maior procura de vagas são para essas áreas. E como é que costuma ser a dinâmica desse estudo dentro do curso? São turmas niveladas? Como é que costuma ser essa diferenciação para um candidato que chega hoje e para um candidato que chega mais para frente? Vocês têm turmas para diferentes níveis? Sim. Lá no ícone, por exemplo, nós temos um setor de atendimento ao aluno, que qualquer dúvida que o aluno tenha com relação a que turma se enquadrar, na realidade, ele faz um teste de nivelamento, e ele tem ali uma orientação pedagógica aonde se enquadrar. Nós temos turmas de teoria, que é para aquele aluno que está iniciante. Nós temos turmas de teoria com exercícios, que é um aluno que já está em um grau melhor. Temos turmas de exercícios, que é um aluno que já, normalmente, as turmas de exercícios são alunos que já se prepararam para o concurso anterior. É uma turma no nível bem elevado, é uma turma até com capacidade reduzida, até porque é uma turma especial, diferenciada. E fora isso, tem os simulados, para aqueles alunos que já creem, que já estão muito bem preparados, mas as turmas de simulados, elas só são aconselháveis para próximo do certame. E na Polícia Federal, a gente tem também a expectativa de uma abertura, de um concurso para a área administrativa. A Polícia Federal está há muito tempo sem fazer concurso para essa área, tem uma demanda muito grande, e existe também essa expectativa, assim como da área policial, de nos próximos meses ter um concurso, tanto para nível médio, quanto para nível superior. Como é que está a procura pelas turmas para a área administrativa da PF? Olha, a procura é intensa, porque existem muitas pessoas que têm vontade de estarem atuando em alguma dessas corporações, todavia não têm perfil para estarem em uma área operacional. Então, elas vislumbram a oportunidade de fazerem parte dessas corporações, todavia em funções em que ela tem um perfil mais adequado. E existe uma previsão em torno de 3 mil vagas a um projeto de lei que está em andamento, e com relação a esse projeto de lei, até por questões de Olimpíadas e Copa do Mundo, a gente sabe que existem esforços e incentivos em toda a área de segurança pública, com certeza nós teremos esse concurso e com uma oferta muito boa de vagas. Então, a procura é intensa. Muitas pessoas que estavam acostumadas com concursos de tribunais, muitas pessoas que estavam acostumadas com concursos na área bancária, vislumbram a oportunidade de ingressarem na carreira policial. E tem um detalhe nisso tudo. Por ser um concurso mais marginalizado, não é um concurso tão famoso, tão visado quanto a área de tribunais, quanto a área fiscal, os candidatos que se preparam para esses concursos são candidatos que se preparam há pouco tempo. Hoje, num concurso, por exemplo, na área de tribunal, a gente tem gente que se prepara há 5 anos, 6 anos. Num concurso da PRF ou da Polícia Federal Administrativa, que foi o foco da tua pergunta, a gente não encontra candidato com esse perfil. Então, é meio que todo mundo começando ali meio que zerado. Então, é mais uma oportunidade para que novos candidatos comecem a se preparar e comecem quanto antes, porque eles se tornam diferenciados dos outros, iniciando a preparação com antecedência. Você tocou num ponto muito importante, que a gente está se aproximando de grandes eventos no país, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016. Então, a preparação do governo federal, dos governos estaduais e municipais, já está muito grande com relação à segurança pública. Isso faz com que esses concursos tornem-se muito mais atrativos, que haja muito mais oportunidades? Com certeza. Após a notícia da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, duas prioridades são tratadas pelas autoridades. São as obras, o país e o Rio de Janeiro especificamente precisam estar preparados para receber esses eventos. E, atrelado a isso, a área de segurança, se tratando de Brasil e principalmente na área de segurança pública. Quando a gente fala em Rio de Janeiro, a segurança pública está totalmente vinculada. Então, existem vários incentivos e esforços para que o número de ofertas de vagas sejam quase que dobrados ou triplicados. É o que eu falo para os nossos alunos. Se o candidato tem vontade de ingressar numa carreira policial na área de segurança pública, ele tem que colocar 2010 e 2011 como o ano da vida dele. Porque não vai haver outra oportunidade tão boa nos próximos 10, 15 anos. Não existe. Se o candidato tem essa vontade de estar atuando em uma dessas carreiras, ele tem que falar o seguinte, olha, 2010, 2011 é o ano da minha vida. E a Polícia Federal costuma gerar um fascínio, né? Costuma ser o sonho de muitas pessoas ser um policial federal. Então, a hora é agora, né? Tem que aproveitar. Sim, a hora é agora. 2010, 2011 é o ano para que o candidato aproveite a área de segurança pública. Não existe ano melhor. A gente não tem previsão de concursos, previsões menores de concursos em outras áreas. Então, justamente por isso, por esses esforços, por esses incentivos na área de segurança. Como a gente falou, a área de segurança pública acaba sendo também um foco dos governos estaduais, né? E o que a gente poderia falar especificamente agora aqui para o Rio de Janeiro com relação a esses concursos? Tem a Polícia Civil, tem a Polícia Militar. É, em esfera estadual, nós temos aí todos eles iminentes, né? O concurso da Polícia Civil já foi aprovado com uma oferta inédita de vagas para investigador. São 1.500 vagas, né? Ou seja, uma oferta muito boa. Temos o concurso da Polícia Militar, que são 3.600 vagas, que também deve... O edital deve estar saindo em torno aí, né? Nesse mês ainda. Então, o esforço federal, ele é semelhante ao estadual. Ainda mais se tratando de Rio de Janeiro, que a gente tem um problema recorrente em segurança pública. E se tratando que tanto na Copa do Mundo quanto nas Olimpíadas, o Rio de Janeiro vai ser a sede, né? Vai estar em voga o nosso estado. Então, o candidato do Rio de Janeiro, o candidato carioca, então, você coloca aí uma oportunidade dobrada, né? Você coloca uma oportunidade dupla. E aí, nesse caso, como você falou, os concursos estão muito mais próximos. Como é que tem sido, nesse caso, o trabalho em cima de turmas voltadas para esses concursos? E como é que está o nível dos candidatos? Como é que está sendo o trabalho? Olha, o nível dos candidatos, ele é muito bom, né? O concurso, ele é até curioso e gostoso falar de concurso, porque ele talvez seja a coisa, digamos assim, seja a ferramenta mais igualitária do país, né? Hoje, a gente vive num país em que tem desigualdade social, tem uma série de problemas, e o concurso, ele quebra tudo isso, né? Porque basta você se inscrever e você tem igualdade com qualquer outro, independente de classe social, faixa etária, né? E afins, então, você tem isso. E o nível dos candidatos, justamente por isso, né? O brasileiro, ele atentou a isso. Antigamente, né? Você preparava seus filhos para que eles saíssem do ensino médio e fizessem faculdade, né? Era imediato, olha, meu filho vai sair do ensino médio, ele vai fazer uma faculdade, vai ser médico, vai ser de volta. Hoje, com, de certa forma assim, com o aperto do mercado privado, né? Com a dificuldade das empresas privadas, isso mudou. O brasileiro já começa a pensar diferente. Ele pensa, meu filho vai estudar, vai terminar o ensino médio, por que não colocar ele, né, para fazer um concurso público? Porque muitos concursos públicos oferecem salários superiores, né, a empresas privadas. Então, às vezes, ele vai demorar dois anos, menos do que uma graduação tradicional, e vai estar com um salário aí superior, que muitas vezes ele vai demorar quatro anos para ter, e não vai conseguir nem a metade. Então, por isso, por as pessoas começarem a estar atentando para esse tipo de coisa, o concurso, ele se afunilou, ele se tornou muito mais difícil, entendeu? Então, o nível dos candidatos está muito melhor, o certame, ele está muito mais difícil, mas é gostoso, é gostoso, porque realmente, o concurso não deixa de ser uma competição, e o nível dos candidatos, o nível do nosso funcionalismo público, ele melhorou bastante. Há exemplo, principalmente, da Polícia Militar, né? A Polícia Militar, hoje, o nível dos candidatos é outro. A gente via a Polícia Militar, atualmente, como um nível da pessoa que tinha um nível estudantil muito pequeno. Hoje, isso já mudou. A Polícia Civil também. Então, basicamente, é isso. Justamente atrelado a essa alteração de pensamento, vem o nível dos candidatos. Então, Gustavo, obrigado pelas dicas e aos candidatos, bons estudos, né? Então, com certeza. E vale ressaltar, 2010 e 2011 é o ano da Segurança Pública. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui participando da Folha de Direito Online. Obrigado, mais uma vez. E esse foi mais um vídeo da Folha Dirigida Online.